Pois não, Laporte? Quero fazer um convite para vocês, mulheres capixabas. Olha só, a Federação faz um convite especial a você, mulher, que nos acompanha. Venha fazer parte das arquibancadas do Capixabão 2020. Pode chamar as amigas, mãe, tia e faça a sua torcida. Você merece seu espaço, é o futebol capixaba que está pronto para receber. Parabéns, mulher! Mulher, é por você eu sou capaz de fazer tudo, até trabalhar. É brincadeira não, para descontrair também. Jorge Buério, grande abraço a você, uma ótima terça-feira, Buério. Muito obrigado, Ferreira, vendo o Márcio falar isso e a Federação fazendo essa campanha. Não posso esquecer da tia Penha, da tia Célia, as torcedoras do Rio Branco, que até vestiário limpavam no Kleber Andrade para ajudar o Capa Preta. E isso é que é amor, a força da mulher é muito importante no estádio, já dizia Horácio Carlos e Ângelo Ribeiro. Muito bem, voltei em cena aqui com você, Laporte. Um abraço, uma ótima terça-feira, irmão. Mulher, eu tenho um exemplo em casa, né? Ela que acompanha o futebol caixaba. Aí sim! Aí sim, hein, garoto! Eu acompanho essa pequenininha. Hoje também. Não, eu acompanho essa pequenininha, ela chega no estádio, vai para o lugarzinho dela e comenta agora os jogos. Está igual o João Lucas também, comentarista. Lu Laporte e João Lucas Laporte agora comentarista de futebol. Mas esse exemplo eu tenho em casa, que é a Lu que faz esse trabalho com a gente há mais de 15 anos, Ferreira. Legal, a Lu é uma guerreira, o Osense é outro guerreiro. E olha, hoje tem, hein, pelo que eu estou sentindo. Gente, um beijo no coração, até amanhã.